Hoje eu vou mostrar para você como você faz para deixar uma experiência Netflix com os cursos em modo carrossel. Então vem comigo Nesca que eu vou te mostrar, bastante simples. Nós vamos acessar configurações aqui no menu, painel, personalizações, na abinha personalizações, que nós vamos vir aqui ó, modo carrossel desktop. Se essa opção estiver ativa, os cursos serão listados em uma lista no desktop. Então eu habilito e já vai funcionar, tá certo? Eu vou deixar desabilitado nesse primeiro momento para você ver como era antes, com essa função desabilitada. Então ele vai permanecer tudo em uma única linha aqui. Se tivesse mais cursos aqui, eles iriam aparecendo mais abaixo desses daqui. Agora nós vamos deixar em modo carrossel. Volto em configurações painel, personalizações novamente, vamos repetir esse processo, esse caminho, e listar cursos no modo carrossel. Agora eu vou voltar aqui, home. Prontinho, e aqui já está no efeito carrossel. E aí eu vou trabalhar conforme eu desejar aqui, passando as aulas, tendo acesso. E você pode inserir quantos cursos nessa categoria, de forma ilimitada, quantos você desejar, e ele vai passar por esse efeito aqui, correto? Qualquer dúvida, seguimos à disposição. Conte conosco. Até mais.